Se ele não cuida de você, sou eu que vou cuidar Vou te fazer carinho até você pirar Te dar tapa na bunda, puxar seu cabelo E fazer amor na frente do espelho Se ele não cuida de você, sou eu que vou cuidar Eu vou te dar tudo que ele não te dá E nessa hora você vai se arrepender De quando insistir em não me querer Sai da minha frente, é mais forte do que eu Esse desejo incontrolável pelo corpo seu Não brinca com fogo, você pode se queimar Pois só entro num jogo da paixão se for para ganhar Não faz cara de mistério, que aqui o papo é sério Vem que hoje a noite é nossa, você já me tirou de sério Se ele não cuida de você, sou eu que vou cuidar Vou te fazer carinho até você pirar Te dar tapa na bunda, puxar seu cabelo E fazer amor na frente do espelho Se ele não cuida de você, sou eu que vou cuidar Eu vou te dar tudo que ele não te dá E nessa hora você vai se arrepender De quando insistir em não me querer Segura Ei coleguinha, se você não cuidar bem dessa moça Olha só o que acontece Sai da minha frente, é mais forte do que eu Esse desejo incontrolável pelo corpo seu Não brinca com fogo, você pode se queimar Pois só entro num jogo da paixão se for para ganhar Não faz cara de mistério, que aqui o papo é sério Vem que hoje a noite é nossa, você já me tirou de sério Se ele não cuida de você, sou eu que vou cuidar Vou te fazer carinho até você pirar Te dar tapa na bunda, puxar seu cabelo E fazer amor na frente do espelho Se ele não cuida de você, sou eu que vou cuidar Eu vou te dar tudo que ele não te dá E nessa hora você vai se arrepender De quando insistir em não me querer Se ele não cuida de você, sou eu que vou cuidar Vou te fazer carinho até você pirar Te dar tapa na bunda, puxar seu cabelo E fazer amor na frente do espelho Se ele não cuida de você, sou eu que vou cuidar Eu vou te dar tudo que ele não te dá E nessa hora você vai se arrepender De quando insistir em não me querer Reencontro o lábio 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 E aí